Segundo dados do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, até 2050, cerca de metade das terras com potencial agrícola na América Latina pode sofrer com a desertificação e a salinização. Com 1 milhão de quilômetros quadrados, 30 milhões de habitantes e mais de mil municípios, o Nordeste Brasileiro é a região mais sensível a estes processos de mudanças climáticas. Segundo os pesquisadores da Embrapa, já existem diversos núcleos de desertificação espalhados pelo semiárido brasileiro. Um dos fatores que contribui para o problema é o uso da lenha e do carvão vegetal de origem clandestina para fomentar atividades econômicas, exemplo da indústria do gesso no extremo oeste do estado de Pernambuco. Outro problema, o desmatamento da caatinga não é facilmente identificável por imagens de satélite, assim como acontece na Amazônia. Essas já são realidades que existem no Brasil, isso não foi foto tirada fora, isso aí é uma realidade ali no sul do Piauí, essa é uma realidade ali na região de Cabrobó, muito próxima à Petrolina, aqui no Ceará, na região de lá do norte do Ceará, na região perto de Sobral, na região de Iraussuba. Então são situações que, se chega a esse ponto, é praticamente impossível recuperar, porque leva muito tempo para que isso aconteça e um custo muito grande. Gente, quando trata a mudança climática, que a gente fala de carbono, no semiárido nós não podemos deixar de discutir a questão da água, que é muito importante, o processo de salinização que leva à degradação e à desertificação. Antônio Rocha Magalhães, assessor do Ministério da Ciência e Tecnologia, afirmou que um longo caminho foi percorrido até que o Brasil pudesse aprovar a Política Nacional de Combate à Desertificação, que vai à sanção presidencial. A Convenção de Combate à Desertificação efetivamente nasceu na Rio 92, onde se recomendou a negociação, o que foi feito nos dois anos seguintes. Em 1994, ela foi assinada e em 1996 entrou em efetividade. Finalmente, deliberamos e aprovamos no plenário do Senado Federal aquilo que se constituirá no marco legal da política pública do governo nacional para lidar com esse tema de grande relevância para todos nós brasileiros e, sobretudo, os brasileiros do semiárido.